O telefone de vocês não vão parar de tocar, empresários, times, independente de quem fica ou quem sai, a gente venceu e tal. E eu percebi isso, porque agora a cabeça dos caras é a seguinte, aí teve o Matheus Trindade que falou o seguinte também, o Matheus Trindade falou o seguinte, rapaz, eu deixei duas propostas da Série A, porque eu tinha certeza que se eu subisse aqui, o meu passo ia triplicar. Isso tudo é verdade, Preto? Boa noite. Boa noite, Zé. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, um cara que está por dentro de tudo, que é um baita comunicador. E essa situação eu também vi esses vídeos, achei interessante, né? E é lógico que quando ganha, aí mostra tudo, tudo é festa, tudo é alegria. Mas a gente sabe que o Vitória vai ter que mudar muita coisa se quiser ter êxito na Série A. É difícil dizer isso, porque são profissionais de alto nível, lógico, que fizeram um ano, uma Série B, assim, eu acho que nem o torcedor mais otimista do Vitória imaginava que isso fosse acontecer. Então isso tudo tem que ser, claro, colocado em pauta, mas a gente sabe que uma Série A, ela muda muito de patamar. E a gente está vendo a dificuldade do adversário, né, que é o Bahia, que gastou mais de 100 milhões e está brigando para não cair. Que negócio impressionante. Então, eu tinha até várias críticas no início da Série B ao presidente. E depois que ele esteve lá no meu canal, eu mudei muito o meu conceito, porque eu brigava muito, porque 30 contratações no ano, alguma coisa está errada. Ele trouxe um treinador que tinha o mesmo perfil do João Bursi, eu critiquei. Então, assim, mas depois ele me deu várias explicações, né, e por isso que é tão bom, né, ter essa liberdade de expressão dos clubes, e o Vitória tem muito isso, coisa que o Bahia não está tendo esse ano. Ninguém consegue falar com ninguém do Bahia. Então, o Fábio, ele botou a cara a tapa, ele foi para o público, explicou a situação, que a divisão de base estava trucidada com o ex-gestor, e ele teve que fazer essa mudança de planejamento e contratar em quantidade. Mas o grande, acho que o grande êxito dele foi essa unidade, né, que ele conseguiu deixar a briga política de lado, que é uma coisa que atrapalhou muito o Vitória nos últimos anos. Ele conseguiu minimizar isso, criar unidade entre comissão técnica, jogadores e diretoria, tanto que antecipou salário, fazia questão de divulgar isso, e conseguiu essa unidade, né, juntamente, lógico, que eu acho que o grande responsável por essa ascensão é a torcida do Vitória, que fez diferença desde o ano passado, na Série C. Não tem nenhum time na Série B que consegue ter essa sinergia que o Vitória teve esse ano, e eu acho que isso foi fundamental para que ele tivesse êxito nessa Série B.